Esta casa é concebida não de uma perspectiva nacionalista fechada, mas é virada para o mundo. A importância da memória, a importância do diálogo, é uma casa aberta ao mundo, mas a arquitetura é universal. E a arquitetura é algo que todos os dias nós vivemos e é muito importante também aprendermos a ter a leitura da arquitetura. A arquitetura é algo que existe em frente ao mar, em um jardim na Vênese, sob o sol, sob a luz, sob a chuva, no momento de mudança do ano. Esta é a arquitetura. A arquitetura é algo que se construiu. Foram dois anos em que a Casa de Arquitetura se impôs claramente e se consolidou. É hoje a instituição referência da arquitetura em Portugal. A Casa de Arquitetura tem uma vocação e tem tido uma prática muito de longo prazo, do tempo. Isso parece-me muito importante, porque isso tem muito a ver com o lado também estrutural da nossa grande vocação, que é a vocação do arquivo, do tratamento, da partilha, a questão da memória e a questão do futuro. Este programa paralelo tinha que ter o cinema, a literatura, a música sempre amarrado à arquitetura. Há a participação dos próprios artistas, que criaram um espetáculo único para ser montado aqui, em Portugal, na Casa de Arquitetura. Se tem alguma coisa que move a gente para fazer arquitetura é justamente indignação e paixão. Você ter ação não pode ser lá só no romantismo, só no afeto, só no idealismo. Você tem que pensar. E havia também uma ideia de levar a arquitetura para além da casa. E este programa paralelo desenvolveu-se na Casa da Arquitetura, mas também no Brasil, porque a Casa da Arquitetura acreditava que era importante que a sociedade brasileira reconhecesse a excelência dos seus profissionais. Este fim de semana abrem-se as portas do Património Arquitetónico à Norte, quinta edição do Open Houses, dedicado ao tema Vida Interior. Se há evento que, de facto, tem um impacto arquitetónico nas cidades, é o Open House. O Open House é, no fundo, um fim de semana especial. As arquiteturas são abertas ao público, de forma gratuita. O Open House, Porto! A Casa da Arquitetura vai tratar todo este acervo do arquiteto Pedro Ramalho através das lentes do curador Nuno Bardão Costa, convidado pela Casa da Arquitetura. Eu chamei esta exposição orgânico-racional porque logo do início começas a perceber que a sua obra tem uma tendência racionalista ou racional. Para mim, os edifícios começam com o programa e como é que a gente organiza aquele programa numa planta. Vamos poder cuidar e trabalhar um importante acervo de duas figuras muito queridas. A equipa Melo Gigante é uma marca identitária daquele tempo, de um tempo, na história da arquitetura portuguesa, que me parece uma importância excepcional. De que forma é que os estudos e os acervos de arquitetura podem ser úteis aos arquitetos e à sociedade. No fundo, a grande utilidade é dar substância a esta memória como qualquer coisa viva. É um dia especialmente feliz porque é a satisfação de ver conhecido um trabalho numa vida difícil, não a minha, mas de todos os arquitetos. Esta exposição foi propósito da passagem do acervo do arquiteto Souto Moura para a Casa da Arquitetura e, como tal, tornou disponível uma enorme quantidade de trabalho que nunca está acessível ao público. A Casa da Arquitetura, em como projeto, consegue ser este espaço que transforma passado em futuro. Muitos parabéns aos dois anos da Casa da Arquitetura, agora com esta casa magnífica que, de facto, tanto nos acolhe. Isso, obviamente, deve-se a uma equipa muito competente. Isso nota-se no que foi feito nestes dois anos, que é extraordinário. Estamos a começar o futuro. Depois de dois anos de trabalho, este é o momento de viragem da Casa da Arquitetura, com a apresentação do seu edifício digital e na promoção nacional e internacional desses acervos e dessa arquitetura. O terceiro ano da Casa será um ano surpreendente e espero, sendo uma casa aberta, poder contar com cada vez mais pessoas. A Casa da Arquitetura